Estou vendo aos poucos, findando O amor da mulher que eu amo Cada dia que passa percebo Quando o nome dela eu chamo Finge não estar me ouvindo Vira o rosto e sai de mansinho Nós vivemos como dois estranhos Sem abraço, sem beijo e carinho Sou eu o culpado Mereço este fim Porque amo alguém que não gosta de mim Estou vendo aos poucos, findando O amor da mulher que eu amo Cada dia que passa percebo Quando o nome dela eu chamo Finge não estar me ouvindo Finge não estar me ouvindo Alguém que não gosta de mim Finge não estar me ouvindo Finge não estar me ouvindo